Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada! Trabalhar ou jogar? Bem, qual será? Você provavelmente não tem certeza, graças aos feixes conflitantes nas estrelas acima. O sol primordial está passando pela sua segunda casa de renda e bens materiais, então você está mais do que disposto a fazer valer o dia de hoje. Isso é fantástico e estou feliz que você esteja experimentando tanto impulso positivo, mas esse poder de fogo está prestes a ser verificado pela lua intuitiva em sua quinta casa de diversão e romance. Arregaçar as mangas e começar a trabalhar pode acontecer durante parte do dia, mas você pode estar removendo mais peças de roupa antes que perceba, graças a uma certa pessoa desviando sua atenção de suas finanças. Coloque um pouco de esforço extra em sua rotina esta manhã, querido aquário, pois a lua em câncer se alinha com os nodos do destino. Essas vibrações são sobre cafés da manhã nutritivos, alongamento antes do trabalho e adoção do bem-estar, mesmo que você ainda precise acordar cedo. Reserve um momento para se aterrar esta noite, quando o sol e a lua se alinham, o que pode fornecer clareza sobre suas finanças, objetivos relacionados ao trabalho e senso de gratidão. Sua mente se sentirá ativa quando a lua estiver em quadratura com Vênus, Júpiter e Quíron, embora você queira direcionar seus esforços para o aprendizado ou para hobbies amados, pois as situações sociais podem ficar tensas. Você está de bom humor hoje. A representação de papéis e as fantasias são atrações incomuns para você. Você encontra romance em todos os lugares e tem uma vida de fantasia ativa que pode ter a chance de duplicar na realidade. Você pode escolher impulsivamente seguir um sonho impossível, seja em sua carreira ou em seu relacionamento. No entanto, você não deve tomar nenhuma decisão importante agora. Se você está mantendo uma ideia criativa sob o chapéu, agora pode ser a hora de compartilhá-la, querido Aquário, pois a lua de gêmeos manda um beijo para o expansivo Júpiter. Esse clima cósmico pode ajudá-lo a ganhar notoriedade, especialmente quando você compartilha suas paixões e brilhantismo com o mundo. As palavras terão um efeito curativo no meio da manhã, quando Luan e Quíron se alinharem, marcando a ocasião perfeita para enfrentar a dor ou suavizar o conflito que está pesando em seus relacionamentos. Considere dedicar a noite a artes criativas ou hobbies enquanto a lua se aproxima de Marte, trazendo motivação e inspiração. Se você vir algo errado hoje, apenas corrija imediatamente e siga em frente. Não pense muito sobre isso. Não há nada a ser aprendido com uma investigação mais aprofundada desta vez. Compartilhar ideias ou uma busca especial pode ser um foco agradável, Querido Aquário, pois Vênus e Júpiter se alinham em seu setor de comunicações. Você pode desfrutar de oportunidades para expandir seus conhecimentos, conexões ou interesses mentais. Chegam boas notícias e as conversas podem ser divertidas ou emocionantes. Você pode se sentir inspirado a seguir uma linha de estudo ou fazer contato. Você pode desfrutar de meios de transporte e comunicação novos ou aprimorados. O sucesso desta semana vem do boca a boca ou de ideias brilhantes. Além disso, seu bom humor e otimismo podem ajudar a fortalecer relacionamentos íntimos. Com este trânsito generoso, a promoção ou publicidade pode ser particularmente favorável ou próspera. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você valoriza, Aquário? Espere sentir-se mais sintonizado com seus desejos de estabilidade profissional e financeira, pois a lua domiciliar em câncer faz um trígono com o sol em peixes. Você pode se sentir mais envolvido emocionalmente na construção de uma vida profissional que sustente seus valores. Se for esse o caso, você pode usar o trânsito de hoje para abordar o que deseja focar para se sentir seguro em sua posição profissional. Mas a conversa pode não correr conforme o planejado, já que a lua também enquadrará Vênus em Ares. Se estiver muito tenso, guarde para outro dia. Continue fazendo o que você está fazendo, Aquário, porque as coisas estão indo como deveriam, e mesmo onde você tem que ser um pouco flexível, você está no caminho certo. Não se restrinja nem duvide de si mesmo. Se vários pensamentos de preocupação forem um problema, lembre-se de que você possui poder e potencial ilimitados dentro de você. Meditação e Yoga são duas práticas extremamente benéficas para você agora. Ir para dentro pode fornecer a base para ir para fora. Confie em si mesmo porque grandes oportunidades estão a caminho. Lembre-se de se soltar um pouco e relaxar, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de março são 1, 4, 7, 12, 14, 18. Amor diário Um conflito ou até mesmo um rompimento pode aparecer hoje, Aquário, então mantenha suas antenas levantadas. Isso porque você pode sentir que é você contra o mundo. Você e um parceiro podem não estar de acordo e ambos estão se sentindo fartos, especialmente você. O Mercúrio mental continuará a correr pelos céus e se unirá em uma conjunção perfeita com o poderoso Saturno, que agora órbita em seu signo do Zodíaco e na primeira casa solar de identidade. Isso significa que quando se trata de comunicação e ideias, vocês simplesmente não estão na mesma página. Cuidado para não parecer muito frio e controlador agora. Se você lançar um ataque defensivo ou agressivo, seu parceiro pode acabar batendo a porta na sua cara. Você pode ter o lado sombrio hoje, pois tem se sentido apreensivo sobre o futuro juntos. As preocupações sobre como você seria capaz de tratá-lo hoje depois de dar o próximo passo consomem. Você está preocupado com sua riqueza, status e saúde, e está preocupado em acabar prejudicando-os no futuro. Por amor e por intenção, você começa a questionar seu relacionamento pela boa vontade de seu parceiro. Seu parceiro, por outro lado, está ficando perdidamente apaixonado por você. Eles começaram a sonhar e planejar um futuro com você. Sua companhia os excita e eles se sentem seguros perto de você. No trabalho. Você será preenchido com confiança profissional hoje. Você responderá forte e intuitivamente às preocupações relacionadas ao trabalho e nenhum problema é grande demais para você lidar hoje. Pequenas crises podem ocorrer no local de trabalho, mas você é mais do que capaz de lidar com elas e sair com o louvor. Seus colegas de trabalho ficarão impressionados com sua habilidade. Você gosta do seu trabalho. Você se sente inspirado no que faz. Estas são questões relevantes a serem ponderadas, pois a lua está em gêmeos e na sua quinta casa de auto-expressão criativa. Pratique trazer mais de sua visão criativa para o seu trabalho. Caso contrário, você corre o risco de cair na mundanidade de seu trabalho, fazendo com que se sinta incrivelmente entediado e ressentido com o trabalho. Pergunte a si mesmo como você pode trazer mais dessa criatividade para o seu trabalho. Se você acredita que o trabalho não pode ou não deve ser uma experiência prazerosa, pergunte-se por que isso acontece e mude isso. Um dos principais ingredientes para o sucesso é amar o que você faz. Saúde Se você está preocupado com sua saúde, vai desfrutar de um dia excelente. Evite comer junk food hoje, embora as tentações apareçam em seu caminho. Custou-lhe um esforço considerável abandonar seus maus hábitos e vícios anteriores e adotar um estilo de vida mais saudável. Não jogue todos esses esforços fora hoje devido a algum impulso temporário. Durante esse trânsito, você pode se sentir um pouco disperso ou sem foco. É importante priorizar a autodisciplina e focar em seus objetivos. Considere criar uma lista de tarefas ou cronograma para ajudá-lo a se manter no caminho certo. Você também pode achar útil se envolver em exercícios mentais, como quebra-cabeças ou quebra-cabeças. Os cristais que podem ser benéficos para você durante esse período incluem lápis lazuli sodalita. Os alimentos que podem ajudar a melhorar o foco e a clareza incluem frutas vermelhas e chocolate amargo. Família e amigos Você tem ignorado seus amigos ultimamente e o momento é especialmente favorável para organizar um passeio amigável. Saia para assistir a um filme ou organize uma simples noite de amigos e você sentirá o estresse que nem percebeu, desaparecendo facilmente. Você também pode ser contatado por alguém do seu passado que já esteve próximo a você. Trabalhe, divirta-se, trabalhe, divirta-se, como diabos você decide o que fazer e o que seguir. Em um dia como este pode ser quase impossível decidir que direção seguir, e se você continuar esperando olhar para baixo a sua frente e encontrar um caminho esculpido na rocha, bem, não vai ser tão simples ou tão óbvio. Você terá que seguir seu próprio caminho através desses trânsitos confusos, mas isso não significa que você não possa sair do outro lado melhor para a jornada e feliz por ter passado por todos os momentos difíceis que passou. Se isso soa um pouco intimidador, não se preocupe, os céus ficarão confusos apenas por uma pequena parte do dia, depois diminuirão quando a noite chegar e a lua subir no céu noturno. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!